Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para a nossa costumeira live, a live de todas as quintas-feiras, orientada pelo nosso querido amigo doutor Hans, essa é a nossa live de número dezesseis, nós semanalmente estamos fazendo, então, seguindo a orientação espiritual, fazendo com que nós nos coloquemos aqui à disposição. Sempre nos traz algumas reflexões sobre temas que eles considerem interessantes pra nós e eu espero que vocês estejam bem, que esteja tudo bem. Nós, como vocês já sabem, os que acompanham o nosso trabalho, sabem que eu trabalho habitualmente com os olhos fechados, porque eu trabalho em transe mediúnico, facilitando, assim, a intervenção, né, e a manifestação do nosso amigo doutor Hans. Então, vamos dar início, já deixa a sua água, né, sempre posicionada, porque as entidades amigas colocam determinados fluidos, né, determinados medicamentos para que a gente fique bem, né? Então, peço a você que me ajude, nós vamos fazer uma pequena prece, revocativa, né, das forças crísticas, das forças de Deus e nós possamos, então, dar início à nossa atividade de hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos, lembrando daquela figura crística de Jesus, pedindo a ele que emane sobre nós, irradie sobre nós as suas vibrações de calma, de alívio, de renovação, pra que a nossa mente possa, de fato, descansar por alguns minutos, de toda a agitação natural do dia, da semana, senhor Jesus amado, divino mestre, nós evocamos a sua presença neste ambiente, bem como no ambiente de todos aqueles que estão nos acompanhando nessa atividade de compartilhamento das ideias espirituais, abençoa o nosso encontro, abençoa todos quantos possam sintonizar com esse propósito, que é o propósito do bem, do respeito, da amizade espiritual, que a tua luz se dissemine por todos nós e pelos nossos ambientes, que a nossa noite possa ser proveitosa e nós possamos, de fato, tirar algumas ideias que possam nos ajudar nesse exato momento de vida que é aquilo que nos interessa. Assim, no seu nome, senhor Jesus, no nome dos nossos amigos, nós vamos nos colocando à disposição para que as entidades amigas possam trabalhar. graças a Deus, senhor Jesus, amado, mestre divino, guia das nossas necessidades, auxiliar sempre presente naquilo que estamos precisando. É com muita alegria que mais uma vez me valho deste receptor, desta oportunidade para conversarmos um pouco acerca de alguns aspectos que nós consideramos relevantes para o momento que estamos atravessando no planeta, todas as circunstâncias que vão acontecendo, as nossas experiências, nossos anseios, por que não dizer preocupações, medos, desafios, que são o retrato da nossa estadia aqui no planeta. Muito bem, hoje gostaria de mencionar a todos o nosso poder de intuição. A nossa intuição é um fenômeno largamente estudado por pesquisadores, por cientistas e, embora se tenha alguma noção do fenômeno intuitivo, poucas explicações válidas e justas têm aparecido para explicarmos que poder é esse, que experiência é essa. Todos nós, em certa medida, temos o nosso poder intuitivo. Esse poder intuitivo parece ser algo ou alguma energia que se irradia dentro do nosso campo de percepção, avisando-nos alguma coisa, sugerindo-nos alguma ideia, atuando dentro de nós como se fosse uma espécie de alerta, de aviso, de alguma situação. E todos nós, de algum modo, temos isso em maior ou menor escala. Do ponto de vista espiritual, nós temos vários corpos que, cada qual, tem uma determinada função. Esse nível energético em que a intuição se posiciona está situado no nosso corpo sensório. O corpo sensório, dentre os vários corpos que nada mais são do que níveis de percepção e captação, funciona qual se fosse uma espécie de antena, captadora de sensações. No começo, temos algumas sensações. Sensações do tipo, quando conhecemos alguma pessoa e algo dentro de nós sinaliza que aquela pessoa, porventura, não é muito confiável, alguma coisa acontece dentro desse nosso campo sensório. Algo soa como um alarme e nós percebemos alguma coisa, mesmo que a pessoa se mostre simpática, mesmo que a pessoa se mostre aparentemente solícita, alguma coisa dentro de nós ela sinaliza que aquela situação é mais aparente do que verdadeira. Esse nosso sentido de percepção, se fosse um pouco mais levado a sério, se tivéssemos um pouco mais de clareza nesses alarmes ou nesses campos sensoriais, talvez tivéssemos evitado algumas dificuldades que ocorreram na nossa vida, ao longo da experiência da vida, situações que alguma coisa dentro de nós dizia, olha, não faça isso ou faça aquilo. Essa intuição é como se fosse uma antena diretamente vinculada ou conectada com as forças divinas que atuam em nós. As forças divinas, que atuam em diversos parâmetros de energia, sempre estão apostos no sentido de nos ajudar a evitar certos caminhos que a nossa ingenuidade normalmente nos leva a atravessar períodos de complicação, períodos de dificuldades. Alguma coisa dentro de nós traz o alerta, mas nós costumamos sempre desconsiderar esses sinais, seja ligado a uma pessoa, seja ligado a alguma situação, seja ligado a alguma experiência qualquer que estejamos momentaneamente vivenciando, o fato é que a intuição é absolutamente um canal aberto e livre. No entanto, como a nossa cabeça nem sempre dá ao poder intuitivo o crédito necessário, muitas vezes, só quando as experiências acontecem, é que nós nos lembramos que há alguma coisa dentro de nós, nos avisara da situação. E para que esses canais intuitivos se mostrem mais abertos ou mais funcionais, nós precisamos entender as nossas sensações internas. Como é que eu posso perceber que a minha intuição está dizendo alguma coisa? Através da sensação. Se a sensação for, vamos dizer assim, entre aspas, de algo ameaçador, de algo que não tenha uma tendência a dar certo, nós precisamos perceber e respeitar esses sinais antes de dar um passo, antes de assumir alguma postura, antes de nos comprometer com certas circunstâncias, porque desse modo nós somos levados a ser orientados pela força divina, o que poderia evidentemente evitar certos problemas. O que faz a gente dar base e força para a intuição é o nosso convívio interior. Quando nós estamos acostumados a permitir em nós um tempo de reflexão, um tempo ou de meditação, ou de oração, ou de relaxamento, ou de algumas preces específicas, todos esses conteúdos ou todas essas práticas de assese espiritual, práticas que trazem para nós um sentido de contato com o mundo superior, ativando igualmente o nosso eu chamado superior, tudo isso é uma espécie de corrente magnética que e pode fluir com maior ou menor taxa de clareza. E quando a gente está ligado a essa força, quando a gente está mais aberto a esses sinais magnéticos, a esses sinais de percepção, nós costumamos refletir um pouco mais refletir um pouco mais antes de assumir um compromisso, refletir um pouco mais antes de nos dedicar a alguma coisa sem perceber que estamos sendo avisados ou que estamos sendo situados para não fazermos as coisas como diria as cegas ou sem um monitoramento do teu espírito. O teu espírito tem uma capacidade imensa de perceber as coisas, principalmente se você está habituado a práticas de natureza espiritual, não importa a bandeira religiosa a que você se filia. Então a tua intuição funciona e essa intuição poderá levar você a sobrepujar muitos obstáculos, a perceber a intenção real de algumas pessoas, o que te ajudaria evidentemente a criar relações mais sadias e mais sinceras com as pessoas. É uma forma que a bondade divina tem de nos proteger. Como é que Deus avisaria pra gente de alguma determinada situação ou de perigo ou de dificuldade? Através dessa, desse corpo sensório, através dessa, vamos dizer assim, dessa energia que a sua antena interior é capaz de detectar. Mas normalmente nós, quando temos experiências nesse nível, não damos para a experiência o crédito. Ah, pensei que tal coisa fosse assim, mas imaginei que não era nada sério e acabei descartando a hipótese e dessa maneira as coisas foram acontecendo, foram se acumulando e os problemas e as dificuldades sobrevieram. Muito bem, eu gostaria que você começasse a perceber. E como é que nós começamos a perceber? Para começar a perceber, é necessário que nós façamos exercícios de observação. Observar, observar o que você sente quando as pessoas falam, observar, prestar atenção. Quando eu falo observar, é simplesmente prestar atenção nos ambientes onde você se encontra, que tipo de sensação. Ah, mas como é que eu posso saber que a intuição, ela está me levando para o lado bom ou para o lado ruim? Pela sensação. A sensação, ela pode ser confortável, alegre, quente, positiva. Então, são indicativos, intuitivos, que algo está favorável para você. O caso inverso também é bastante perceptível. Quando você sente receio, quando você fica na dúvida, quando você sente algo que parece não ser favorável, mesmo que isso não seja muito claro para você, a sensação, ela te traz algum tipo de condição que se manifesta no corpo. E é o espírito que capta isso, o teu espírito, através dos mecanismos sensórios. Você capta aquilo. Mas normalmente nós não damos o crédito para estas sensações. E acabamos, depois, nos lembrando que algo havia te alertado e nós não conseguimos bem especificar que algo era esse, que circunstância era essa, que lhe deu um aviso, que lhe mostrou de alguma maneira, mesmo que não fosse tão claro assim, algo na sensação aconteceu. Então, esse algo na sensação é Deus agindo. E não apenas Deus agindo, amigos espirituais, que você os tem, graças a Deus, muitas vezes desejam manifestar certos tipos de situação para ajudá-los a atravessar alguns desafios, algumas situações mais complexas. E eles fazem isso através da intuição, porque eles não podem manifestar a vontade deles de maneira livre, mas intuitivamente você pode perceber se você deve ir por aqui, se você deve ir por ali. Quando um assunto está muito indefinido, quando você não sabe bem o que fazer, é momento de você se reportar através do teu espírito pela vida interior e buscar as respostas. As respostas não são muitas vezes, não no momento que você está orando e nem tão pouco logo na sequência, mas nada fica sem resposta. Toda oração, todo apelo, toda tentativa de conexão, tem uma resposta. E essa resposta muitas vezes vem a nível de intuição. E a intuição se manifesta através de alguma sensação. Se você sentiu algo parecido com desconforto, algo que você não se sentiu muito à vontade, então pare, observe e repense a sua postura diante daquela situação, para que você possa agir com mais clareza, possa agir com mais definição, possa agir com mais determinação e dessa forma, a bondade divina é encaminhar, direcionar, guiar você para caminhos mais equilibrados, caminhos mais positivos. Então treine a sua intuição e esse treino é exatamente no caminho da observação. Olhe para os ambientes e observa o que você sente quando olha para o ambiente. Isso é um treino de intuição. Às vezes o ambiente é muito bonito, muito bem arranjado, muito bem decorado, mas alguma coisa em você não traz exatamente uma sensação agradável. E às vezes o caso inverso também acontece. um ambiente mais simples, limpo, mas de qualificação assim, do ponto de vista comparativo, mais simplório mesmo, mas você sente alguma coisa mais afável, mais acolhedora. Então a tua intuição está lhe dizendo que tem algo ali mais para o lado positivo a você do que negativo. Quando temos que conversar com algumas pessoas, essa parte também é muito funcional, porque você pode perceber atrás das palavras o que vem de emanação energética. E até mesmo uma pessoa melhor treinada pode perceber a verdadeira intenção. Vocês sabem que a mente humana pode ser modulada, né? Pode ser sugestionada, eu diria, pelas influências externas. Então, até nesse sentido, quando alguma pessoa tenta sugestionar e modular a sua mente para uma tendência mais negativa, você percebe a intenção. Ainda que não seja tão clara assim, você nota alguma coisa. E esse notar é suficientemente forte para fazer você repensar melhor, para você não ter uma atitude impensada ou impulsiva ou compulsiva. Isso ajuda-nos a criar efetivamente relações mais harmoniosas, relações mais harmoniosas, relações mais produtivas, relações mais cooperativas entre nós. E quando esses aspectos estão mais presentes no nosso caminho, obviamente a nossa vida fica mais harmônica, a nossa vida fica mais interessante. Então, é um recurso que todos nós temos, mas desenvolvê-lo é uma questão de astúcia, é uma questão de fazermos vibrar a nossa capacidade perceptória, não é? O nosso corpo sensório e buscarmos sempre linhas intuitivas que nos direcionem. Não é que nós vamos ficar dependentes disso, mas se temos uma capacidade intuitiva, melhor treinada, nós saberemos nos lidar ou lidar com as pessoas e com as situações habituais do nosso dia a dia de um modo mais proveitoso, de um modo mais positivo e essa é a nossa manifestação de hoje, porque queríamos que você pensasse um pouco mais nisso e observasse os grandes homens, os grandes avatares, ou mesmo os grandes homens dentro dos campos corporativos, ou dos campos da medicina, dos campos da agricultura, da ciência, todos esses grandes homens e mulheres que tiveram os grandes feitos na humanidade, todos eles tinham o poder intuitivo muito aguçado. Aparentemente, eles nem eram tidos como pessoas, às vezes tão inteligentes assim num primeiro momento, mas eles tinham essa astúcia perceptória de reconhecerem que a intuição deles dizia para fazer tal coisa, não fazer tal coisa e isso é que foi lhes dando capacitação para lidarem com os aspectos inerentes à vida de cada qual de um modo brilhante e se eles têm, nós também temos, porque essa é uma característica do ser humano, não é que Deus deu a um mais capacidade intuitiva do que a outra, não, a capacidade intuitiva e o corpo sensório, guiado pelo nosso espírito, está aí a nosso serviço e se você prestar atenção, você vai notar que ele está mais presente do que você imagina. Quando alguma coisa diz, não, não vai por aqui, pega um outro caminho, aí você vai e alguma coisa depois lhe mostra ou evidencia que por alguma razão aquele caminho estaria em condições mais complicadas ou mais difíceis ou até mais arriscadas, não é? Todos esses aspectos são interessantes e eu gostaria que você começasse a ter um pouco mais de atenção nesse guia interior, porque o guia interior não tem a influência de ninguém, o guia interior é o teu espírito associado ao mecanismo de forças divinas atuando a seu favor, então ele é genuíno, ele é autêntico. Num primeiro momento a intuição parece ser uma coisa um tanto vaga, um tanto sem muita clareza, mas à medida em que você vai caminhando na auto-observação, vai caminhando na percepção dos eventos que vão acontecendo no seu dia a dia, você vai notar que a intuição é um valioso instrumento, é um instrumento fantástico de apoio e está aí para você usar, foi listado, é seu, é característica sua, portanto é algo que você pode fazer uso na medida em que a sua conexão divina possa lhe inspirar, como você deve fazer, qual será o seu melhor passo no presente, no futuro, como você deve lidar com coisas que já se foram, qual é a melhor opção hoje, no momento de agora, para você viver a sua vida em que estamos sentindo na terra muita, muita negatividade das pessoas, muito desencorajamento, muita desesperança e isso não é bom, bom conselho, né? Isso não é boas virtudes a serem colocadas em prática, a sua intuição precisa reconhecer que você é filho de Deus, que você é uma pessoa que carrega a sua própria luz e que tem inúmeras e inúmeras qualidades como espírito, como pessoa, ainda que tenhamos naturalmente alguns aspectos a serem aprendidos ou mesmo educados em nós, nós temos muita coisa em nós ainda a ser educada, porque temos muita atitude interna um tanto instintiva ou um tanto animalizada, mas estamos caminhando para espiritualizar as nossas ações e termos vidas mais satisfatórias, vidas mais positivas, vidas mais interessantes, mais motivadoras, mais descobertas, brilhantes acerca de nós mesmos e das nossas capacidades, que bom saber que temos tanta coisa, tanta riqueza interna que ainda não conhecemos bem ou não as exploramos ou não descobrimos exatamente como funciona, acredite no seu poder intuitivo, porque ele poderá ajudar você a encontrar aquelas respostas que você tanto almeja encontrar, mas parece que nós pedimos a Deus e aquilo ou demora ou ainda está a caminho e nós precisamos de respostas que nos ajudem a lidar com as nossas questões, porque as nossas questões são importantíssimas para nós e nós queremos ter vidas mais satisfatórias, mais presentes, mais alegres, mais positivas, encaminhando-nos para as conquistas que viemos fazer e buscar aqui na atividade reencarnatória. Então eu convido vocês agora a fazermos esse treino de capacitação intuitiva, para nós então desobstruirmos os canais que impedem-nos de termos um acesso mais próximos a este seu poder, poder do teu espírito, fazendo com que o teu corpo sensório manifeste-se com mais clareza e fidelidade. Então, vamos nesse instante fechando os olhos para o mundo externo percebemos a quantidade de vida mas vida abundante que existe dentro de a força divina nos presenteou com uma capacidade vital imensa o também chamado fluido vital efetivamente é o que nos permite a manutenção na terra. Então, quantos de nós já tivemos pensamentos sensíveis com relação a tantas coisas se o teu corpo está sentindo-se adoentado enfraquecido peça intuitivamente quais seriam as melhores opções de caminho para amenizar os efeitos da enfermidade minimizando suas dores dando a você caminhos mais claros com relação a medicações que são mais indicadas ou menos indicadas às vezes quando não estamos bem espiritualmente somos levados a consumir tanta medicação tanto remédio que acabamos sem perceber nos intoxicando de tantas coisas sem percebermos de fato quais seriam os remédios que são indicados para nós o corpo tem essa percepção às vezes uma medicação indicada que parece ser conveniente o corpo o corpo rejeita porque pede um outro caminho medicamentoso então se o corpo rejeitou é preciso que nós repensemos e possamos até conversar melhor com os nossos amigos médicos no sentido da indicação de algo correlato mas diferente às vezes carregamos dúvidas no coração durante tantos anos se deveríamos permanecer neste tipo de trabalho ou se deveríamos seguir outros caminhos quantas vezes nos deparamos com dificuldades familiares em que as atitudes destes mesmos familiares nem sempre são tão hospitaleiras ou amistosas e nós não sabemos muito bem como lidar com essas adversidades quantas vezes uma pessoa comenta sobre determinada situação e nós acreditamos em tudo que as pessoas dizem embora alguma coisa dentro de nós sinalize que algo dentro dessa história contada não tem exatamente um caminho de conexão harmonioso a vida muitas vezes quer nos dar oportunidades oportunidades essas que nós procuramos tanto e às vezes intuitivamente algo nos diz para fazermos algo ou pelo inverso não fazermos algo mas nós não validamos esta expressão e vamos seguindo um tanto as cegas e mais adiante reconhecemos que poderíamos ter agido de uma outra forma de uma outra maneira quantas vezes as situações adversas surgem e nós simplesmente teimosamente não queremos perdoar porque não conseguimos aceitar determinadas coisas mas quando nós não perdoamos ou pelo menos não nos exercitamos em diminuir a animosidade em nós nós continuamos vinculados à adversidade aos aspectos ligados à pessoa quantas vezes nossa intuição nos disse a respeito de oportunidades financeiras e nós negamos esta esta via de acesso quantas vezes nossa intuição nos direcionou para atividades de natureza espiritual seja dessa ou daquela bandeira dessa ou daquela afinidade e nós igualmente não demos a esses aspectos o devido valor então dentro de você agora seja qual for o tamanho da sua dúvida da sua incerteza peça peça para que a bondade divina lhe inspire as melhores escolhas as melhores decisões os melhores comportamentos as melhores reações pode ser que quando nós ativemos a nossa intuição dessa forma as respostas não venham de imediato mas podem ter certeza que a bondade divina sempre responde aos nossos apelos sempre responde às nossas dúvidas e essas respostas são aquelas que nós mais precisamos nesse momento de vida que estamos atravessando acredite em você acredite na sua capacidade de fazer a sua vida tornar-se ainda melhor mais alegre mais próspera afetivamente mais satisfatória para que você viva mais plenamente utilize esses recursos que foram dados a você pela graça divina para que você usufrua dessas condições como dissemos anteriormente todos os grandes homens e mulheres que vieram a este mundo tinham este referido campo de percepção o corpo sensório bastante ativado para que ele pudesse ser motivado a fazer as coisas que sentia no coração sentir no espírito que me ia fazer não fosse assim não teríamos tantas grandes invenções tantos grandes aspectos que foram descobertos ao longo do tempo se a intuição se entregasse a preguiça e não seguisse os seus próprios caminhos talvez tivéssemos hoje um mundo muito mais atrasado em todos os níveis de vivência e de convivência então permita que a bondade divina morre com você e que ela desperte em você a luz que já está o amor que já é seu e a capacidade de transcender todas as adversidades eu disse todas as adversidades pela força do teu espírito pela força que a bondade divina imprimiu em você em mim em todos nós para seguirmos adiante de um modo muito mais interessante e proveitoso que as forças de Deus banhem a sua alma o seu lar o seu grupo familiar o seu trabalho a sua saúde a sua vitalidade fiquem com Deus fiquem na paz fiquem na luz todas as as forças o seu lar o seu lar o meu a sua mentalidade Obrigado.